O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui! www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações O senhor sabe de onde veio essas imagens? Qual é o histórico delas? Elas devem ser centenárias ou bicentenárias A nossa paróquia tem 179 anos de paróquia Mas a presença da Igreja Católica aqui desde a colonização Os padres, pelo que remonta a história, a paróquia O padre era nomeado pelo arcebífago de Olinda e Recife Naquele período, há muitos anos atrás Então a presença de padres aqui é antiquíssima Nós temos ali a galeria dos padres passados por aqui Então são obras estimadas Tem 129 anos nessa igreja? A paróquia A paróquia, a ereção da paróquia E a igreja? A igreja é em cima, foi quebrada Imagina aqui Isso aqui é uns quatro homens para pegar Uns quatro homens E ele jogou sozinho Ele vai ter no chão Eu estava ajudando na celebração Eu sou ministra extraordinária da Sagrada Comunhão E eu estava justamente ajudando o padre na hora da celebração Tinha já iniciado A gente já estava no momento do glória Quando esse indivíduo passou A missa era campal A igreja estava vazia Com as portas fechadas As laterais Aperta só as três da frente Aí ele passou E já veio direto para fazer Quando foi que ele fez aquilo? Olha, ele de início jogou as cadeiras Quando ele jogou as cadeiras Que a gente ouviu o barulho Que o padre se vira E o padre já grita Tem um louco quebrando a igreja Aí ele pediu a ajuda Dos homens que estavam lá Aí eu comecei a gritar Pedindo O policiamento Só que nesse momento A viatura Com os dois policiais Que a gente tem aqui Três Tinha ido Porque tinha havido uma batida Na estrada E a gente estava sem policiamento Até o povo Os homens Entrarem aqui Aí ele já tinha Quebrado os jarvos Fazia a ornamentação Ele já tinha Pegue o sacrário Que é um peso enorme Quatro homens Para levantar o sacrário Ele já tinha jogado O sacrário no chão E estava subindo Para pegar a imagem Da padroeira Que o alvo A imagem é aquela Desenha? A imagem é aquela É uma imagem centenária Uma imagem da Ele subiu aqui? Ele subiu Ele subiu Quando ele põe o pé lá Para pegar a imagem Ele escorrega Nesse instante Os homens Já tinham entrado Aí já foram deter Ele estava armado Mas como eram muito homens Que estavam na celebração Ele estava com duas Duas Aí o povo conseguiu Pretê-lo Mas ele era todo o tempo Se soltando Ele estava tão endiabrado Que ele se soltava Dos homens Era aquele do outro E até ele fez o policiamento Em Sobral Até chegar Então ele foi detido Aqui Nesse canto aqui Da igreja E ele ficou lá Até chegar O policiamento Eu tive a oportunidade De entrar E conversar com ele Perguntar O porquê Que ele tinha feito aquilo Ele disse Que já tinha sido evangélico Há sete anos É claro Que agora Ele não é evangélico Se ele fosse evangélico Ele não tinha feito Um ato desse Né? E que Ele tinha na obrigação De destruir as imagens Porque isso Era contra Jesus Dizendo ele Por sinal Ele disse Várias passagens Do evangelho Onde cita A idolatria Aquela coisa toda E que ele achou Que tinha que destruir Ele veio justamente Fortaleza Fazer o que? Aqui Destruir Na nossa cidade Pacata Uma cidade que nunca Nunca aconteceu isso Então está todo mundo Muito sentido Muito doído Muito Com o padre também Que é uma pessoa Extraordinária Que a gente ama muito É uma pessoa Muito trabalhadora O nome da senhora? É Maria das Graças Freire Monte O que acontece De importante No Brasil E no mundo Passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com Seu site De informações